Muito cuidado! Neste exato momento, você pode estar destruindo o seu kit Zion. Neste vídeo, eu irei falar tudo sobre o que você pode estar fazendo aí de errado e pode estar destruindo aí o seu computador. Dividi esse vídeo em alguns tópicos e vou começar falando aí sobre a alimentação do computador. Galera, aqui lembrando rápido, todos os links de todos os produtos que eu estou falando no vídeo estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, vamos falar aí sobre a alimentação. A alimentação, com certeza, é a principal causa de vários problemas aí nos Kitsions e também nos computadores em geral. Aqui é muito importante você comprar aí uma fonte de alimentação correta, que vai tratar a energia que vem da tomada e entregar ela aí de forma limpa para os componentes do seu computador. Se você optar por fontes mais baratas e de qualidade duvidosa, ela pode ser uma das causadoras aí da morte precoce do seu Kitsion. Por isso, é extremamente importante que a fonte tenha componentes de qualidade e também tenha os circuitos corretos, que vão entrar aí em proteção, desligando rapidamente a fonte, caso aconteça algum pico de energia ou qualquer coisa parecida, o que evita aí que os componentes do seu PC sejam danificados. Fornecer também uma tensão aí sem ruído, sem ripple para o seu sistema é muito importante para a longevidade do seu Kitsion. Então lembre-se sempre, compre fontes de qualidade e que se possível passaram pelo Teclab ou pela Cybernetics, beleza? Outra tensão aí que temos que ter com a alimentação do PC é se possível ter um quadro aí de energia na sua casa bem estruturado, com dispositivos de proteção contra raios ou contra possíveis aí curto-circuitos, um bom IDR ou um DPS e também um aterramento, feito de forma correta e seguindo aí as normas da ABNT NBR. Isso pode salvar não só o seu computador, como pode salvar aí todos os equipamentos eletrônicos da sua casa. Fazer economia na hora de montar aí o quadro de luz, a distribuição de energia na sua casa, é a célebre frase aí que o barato sai caro. Uma rede elétrica aí bem feita, bem distribuída, vai com certeza evitar que você gaste muito dinheiro no futuro e perca aí o seu computador. Uma forma aí de atenuar um pouco um possível quadro elétrico errado, é sempre usar aí um bom filtro Clamper ou da marca UPSAI, e pelo menos ele vai proteger aí os seus equipamentos de possíveis surtos elétricos, seja raio ou algum outro tipo. O No Break também é bem atrativo aí, né? Vai ajudar muito aí na questão de segurança. Só que tem que ser um No Break caro, de onda senoidal, de preferência online ou dupla. Este seria o cenário ideal, né? Um quadro elétrico bem feito na sua casa e ainda você usar o No Break. Mas infelizmente, o No Break é muito caro para a maioria das pessoas, que não tem dinheiro para dispor de um equipamento aí deste porte. Por isso, pelo menos use aí um protetor, né? Antes de surtos, Clamper ou UPSAI. Ah, e lembre-se, galera, sempre use também no seu monitor, pois o monitor também é uma das causas aí de queima de placa de vídeo, tá? O surto vai entrar pelo seu monitor e vai sair aí pelo cabo HDMI e vai para a sua placa de vídeo. E vai acabar queimando aí a sua entrada na placa de vídeo. Por isso, use também o protetor em todas as tomadas aí do computador, beleza? Não use de forma alguma aqueles estabilizadores antigos, tá? Pois a maioria desses estabilizadores antigos, ou mesmo os atuais, né? Muitos deles, são péssimos equipamentos. Vêm com componentes de má qualidade e não vão proteger seu PC. Pelo contrário, vão estar danificando seu computador. Antigamente, quando era muito usado esses estabilizadores, as fontes não tinham o PFC ativo. E hoje, já esse quadro mudou, né? Grande parte das fontes já tem aí o PFC ativo. Ou seja, elas pegam aí a tensão que vem da tomada e já fazem a retificação da mesma, né? Muitas vezes elas dobram a tensão e fazem a retificação. Os ruídos e as interferências aí geradas, né? Pelo estabilizador, neste caso, vão estar prejudicando a fonte, pois a fonte é muito mais rápida, né? Esse circuito aí é muito mais rápido do que o estabilizador. Por isso, o estabilizador vai acabar entregando aí, né? De certa forma, uma alimentação de forma errada para a sua fonte e que pode danificar a mesma no médio e longo prazo. Por isso, não use estabilizadores de energia, beleza? Ainda aí sobre alimentação, né? Nunca esqueça de conectar os fios da fonte na sua placa-mãe, na sua placa de vídeo até o final, tá? Não deixe folgas aí, né? Pois como passar uma corrente elétrica muito grande nesses fios, qualquer folga aí, qualquer cabeamento mal conectado, qualquer conector mal conectado pode forçar aí essa região e ela pode acabar aí aquecendo, tá? Isso pode gerar aí curtos circuitos, né? E derretimento dos conectores. Por isso, tome muito cuidado e sempre verifique aí se os cabos estão conectados até o final. Mas claro, não faça força para conectar esses cabos na placa-mãe, pelo amor de Deus. Conecte eles de forma delicada. Não vai fazer força e quebrar aí sua placa-mãe, entortar a sua placa-mãe ou o conector, tá? E claro, lembre-se sempre, use sempre, sempre, galera, cabos de energia corretos para a sua fonte, tá? Não vai comprar aqueles cabos da Shopee de energia e ligar na sua fonte. Isso com certeza vai dar ruim, tá? Ali na entrada da sua fonte vai acabar gerando aí um estresse, né? Assim como a conexão, porque a conexão não vai ser completa e vai aquecer aquela região, acontecendo aí um derretimento, né? Um possível até curto-circuito. O cabo como um todo também pode pegar fogo, né? Porque a gente não sabe quais materiais esses caras usam, né? São cabos aí de péssima qualidade, que pode gerar aí um curto-circuito e um possível incêndio aí na sua casa. Cabo de energia não é brincadeira, tá, galera? Brincar com energia é um assunto sério, seríssimo, muito grave. Por isso, não economize com fonte de computador e não use cabos de má qualidade, beleza? Eu posso continuar falando aí sobre esse tópico de alimentação por muito tempo. Mas lembre-se sempre de uma coisa. A energia, né? A alimentação do seu computador que vem pela fonte é primordial para o seu PC. É uma coisa que você tem que pensar muito bem antes de montar o seu computador. Desde a entrada da energia aí pelo poste de luz, né? Passando pelo quadro elétrico da sua casa e chegando pela tomada até a sua fonte. E a sua fonte gerando aí a tensão necessária para o PC. A alimentação mal feita aí, né? É uma das principais causas de defeitos em computador ou em placas eletrônicas em geral. Por isso, dê muita atenção a este tópico, beleza? Galera, agora eu peço, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. E dê uma pausa e escreve aí para mim se você está gostando do vídeo. Pois isso me ajuda demais a produzir mais conteúdos como esse. Se também quiser dar uma ideia aí sobre vídeos novos, eu estou à disposição para escutar vocês. Então, escreve aí no campo dos comentários, beleza? Outro erro grave aí que você pode cometer é em relação a software, né? E no caso, manipulação indevida da sua BIOS, né? Seja por uma atualização de BIOS ou até uma alteração. Lembre-se sempre de guardar aí um backup original da sua BIOS, tá? Pois esse backup vai te salvar aí caso aconteça algum problema durante a atualização, né? Que o arquivo EEPROM que está sendo gravado seja corrompido. E neste caso, um backup vai aí te salvar. É muito importante você ter a BIOS original aí do seu computador, tá? Da sua placa-mãe. Então, sempre salve um backup aí antes de fazer qualquer alteração na BIOS. E é claro, né? Se você quiser fazer alguma alteração para aumentar o desempenho aí do PC na BIOS, estude muito sobre o assunto antes de fazer qualquer coisa, tá? Não faça confobação aí. Está certo que a maioria dos problemas você consegue resolver aí, né? Qualquer coisa que você fizer errado na BIOS, você consegue resolver com o reset de BIOS aí. Tirar a pilha da placa-mãe, né? E fazer aí o curto-circuito ali na bateria e fazer o reset de BIOS. Mas é sempre bom você guardar a BIOS original da sua placa-mãe, beleza? Antes de fazer qualquer coisa. Isso faz muita diferença na recuperação aí da sua placa-mãe, né? Num possível conserto, tá bom? Isso aumenta e muito as chances do conserto dar certo. Ainda falando aí sobre software, né? Tome cuidado aí e evite programas que atualizam os drivers aí de forma automática, né? Pois ele pode gerar conflitos aí no seu computador. E podem estar danificando aí também o seu sistema operacional. E em casos mais remotos, pode danificar até o seu hardware. O Windows geralmente já faz a instalação de todos os drivers que você precisa aí. Mas se você quiser atualizar algo aí, né? De forma individual, grande parte das fabricantes das placas-mães deixam os drivers das placas aí nos seus sites, né? Você vai lá na parte de suporte e baixa o driver aí de forma manual. Então se você precisar atualizar algum driver, vai lá e procure esse driver no site da fabricante. No caso dos íons, praticamente você não precisa atualizar nada porque o Windows já carrega todos os drivers de forma correta, beleza? Agora galera, se você quer economizar, não esqueça de entrar no nosso grupo de promoções no Telegram. Link no QR Code e na descrição do vídeo. Fazendo isso, você vai ajudar este canal a continuar produzindo conteúdo como esse. Pois ao contrário do que todo mundo pensa, o AdSense não paga muito bem não, viu? E fazer vídeos do jeito que eu faço aqui com edição, né? É bem trabalhoso, desde ideia, roteirização, fazer thumbnail. Eu gasto muito tempo fazendo esses vídeos. Ainda mais pensando em vídeos técnicos, né? E eu faço tudo sozinho. Por isso, por favor aí, se vocês puderem dar um incentivo aí ao canal, né? Não precisa nem ser comprando aí através dos afiliados, mas com um like, um comentário, né? Fazer inscrição no canal. Me estimula muito aí saber que eu estou no caminho certo, né? Fazendo os vídeos de forma correta. Eu sei que é chato falar sobre isso, mas eu preciso dizer, beleza? Bom, vamos seguir aqui com o vídeo, né? E vamos falar aí sobre outro grande tópico aí, né? Sobre os kits íons, né? E pra cama em geral, que é o sistema de arrefecimento do computador. E nesse caso dos íons, né? Você pode matar realmente o seu PC de forma muito rápida, se você não se preocupar com isso. Pois a maioria das placas-mães de zion são feitas com componentes de qualidade mais baixa, né? De segunda mão, né? De segundo tireless e terceiro. Pois eles precisam deixar as placas-mães, né? As peças os mais baratas possíveis aí pra poder concorrer aí no mercado, né? Então eles acabam optando por componentes com qualidade inferior. E é extremamente necessário aqui que você se atente à temperatura da sua placa-mãe. E geralmente as placas-mães de zion também são muito pequenas, né? Eles diminuem bastante a placa-mãe. Eles tentam cortar ao máximo aí o gasto, né? Que eles têm fazendo essa placa-mãe. Por isso todos os locais aí que geram calor ficam um muito próximo ao outro, né? O que aumenta aí como um todo o calor, né? Geral da placa. Por isso, nós temos que tomar uma atenção redobrada nessa questão de temperatura. Começando pelo gabinete aí, né? O gabinete tem que ser no minimamente espaçoso. Tem que ter aí pelo menos de 5 a 6 ventoinhas, né? Posicionadas de forma correta aí, né? Para fazer essa troca rápida da temperatura que pode estar dentro, né? Puxando o ar frio de um lado e jogando o ar quente pro outro, né? Pra cima. E também de preferência, opte por gabinetes que a fonte fica colocada no lado de baixo. Esses gabinetes que ficam com a fonte em cima, a fonte acaba gerando aí muito calor. E jogando calor dentro do gabinete. Então, escolha sempre gabinetes que a fonte está aí embaixo, beleza? Vamos continuar falando sobre geração de calor aí, né? Sobre o sistema de arrefecimento. E vamos falar sobre os pontos de estresse na placa-mãe dos íons, né? Começando pelo VRM aí. E o tal falar do VRM, né? Que todos os canais falam sobre o VRM e falam muita bobeira também sobre o VRM. E ainda mais aí se tratando de placas-mães íons, que são pequenas, né? Como eu disse, este ponto de uma parte que esquenta, né? Que gera calor, seria um muito perto do outro. É um grande problema aí em geral pra placa, né? Pois faz com que a placa aqueça aí como um todo. Por isso, o que podemos fazer pra diminuir esse aquecimento aí, é optar sempre por colocar um cooler low profile aí. De preferência até com seis hitpipes. Ainda mais se você estiver usando aí processadores com TDP mais alto. Assim, o processador não vai esquentar tanto, mesmo por ter esse TDP mais alto, né? Em jogos, por exemplo, o processador não esquenta absolutamente quase nada. Onde ele pesa mais é uma renderização de vídeo, uma edição de imagem. Mas você também não vai ficar renderizando o vídeo o dia inteiro, né? Como esses benchmarks fazem, né? É uma coisa meio que irreal. Você não vai ficar renderizando o vídeo o dia todo. Você vai criar seu vídeo lá e vai editar e vai renderizar uma vez só. Algumas vezes no dia, né? Então, não é assim o bicho de sete cabeças que todo mundo pinta aí. O uso real aí do processador não chega nem perto aí do seu TDP máximo. Agora, você tem que se preocupar muito bem com o VRM. Pois, quando ele tá, né, puxando essa carga aí, essa corrente elétrica aí alta, com certeza o VRM vai esquentar bastante. Por isso, você pensar aí, né, como resfriar essa região é primordial. Mesmo nesses poucos minutos aí que o processador está sendo exigido. Por isso, usar um cooler low profile que vai esfriar aí a região, né, do tanto do VRM, quanto as outras regiões da placa-mãe, é sempre uma excelente escolha se tratando de Xeon. Claro que optar por placas-mães mais parrudas, né, com mini ventoinhas já ativadas aí, com dissipação ativa, é sempre melhor, né? No caso das quiidas, né, que são as mais baratas aí no custo-benefício, que já vem com essa dissipação ativa, é uma boa, né? Já se você tem uma placa-mãe aí que não tem essa dissipação ativa, você pode colocar aí mini ventoinhas nessa região. Tem até mini ventoinhas aí feitas em impressão 3D, né, eles acoplam na impressora 3D e fica bonitinho encaixado aí na sua placa-mãe. Então é bem interessante você usar essas ventoinhas aí, né, na região do VRM em placas mais baratinhas, como a PR9, por exemplo. Mas falando da PR9, você tem que tomar cuidado aí realmente com o aquecimento, tá? Pois a PR9 já aceita esses processadores com TDP mais alto. Eles já mudaram aí, ó, o formato, né, das fases e dos componentes que eles usam ali, né? Esse problema aí da carga era muito maior em placas-mães antigas aí, as primeiras edições diziam, né? Os chineses não são bobos, não. Eles vão sempre se adaptando aí aos problemas que vão aparecendo e fazendo aí placas, né, mais adequadas para situações reais. Então, assim, você tem que tomar cuidado, sim, com a região no VRM, que é uma das regiões que mais esquentam na placa-mãe. Tome cuidado em relação a isso aí, a temperatura. Mas para exemplificar um pouco aí o VRM, vou falar de forma muito simples, tá, galera? O VRM, ele é composto, muitas vezes, de MOSFETs, de bobinas e de capacitores, de drivers e de controladores aí, buck converter. Mas o componente mais suscetível aí a danificar por calor é sempre o capacitor, tá? O capacitor é o que menos suporta aí o calor em condições de uso, né? Ou seja, com o computador funcionando. Pois existem dois limites de temperatura nesses componentes. Um limite de temperatura é com o componente sendo usado. Então, tem um limite ali que ele pode chegar, né, sendo usado. Geralmente, é até 125 graus os MOSFETs, né? Tem alguns que é até 150 graus. E também tem o limite de temperatura que o componente pode aguentar aí sem queimar, né? Sem ser danificado. Quando você vai tirar ele da placa, né? Dessoldar ele da placa. Que geralmente é em torno de 10 segundos a 300 graus. Ou seja, por aí já vai cair por terra aí. Muita baboseira que muito youtuber fala aí nos seus canais. Então, essa questão aí de ficar com um termovisor aí no VRM... Ai, nossa, tá com 80 graus, tá com 90... Meu, isso aí é balela, velho. O cascato, esses componentes, eles foram feitos pra suportar aí até uma temperatura maior do que essa. Mas, claro, pra você aumentar a durabilidade do VRM e dos componentes, sempre diminua o máximo possível a temperatura desta região. Beleza? Se vocês quiserem que eu me aprofunde aí nesses assuntos até de forma mais técnica, escreve aí nos campos dos comentários que eu posso fazer vídeos sobre isso. Pois aqui estou falando de uma maneira muito superficial sobre esses componentes. Outra região aí da placa-mãe que pode gerar um certo estresse e geração de calor é a região das memórias. Por isso, um bom airflow no seu computador é muito importante. E é claro também, dissipadores nas memórias. Pois essas memórias cada vez mais rápidas, elas esquentam muito. Então, um ótimo arrefecimento aí do gabinete como um todo. E também o cooler low profile vai ajudar aí a tirar um pouco das temperaturas desses componentes desta região. Beleza? Eu já falei sobre isso nas fontes, mas sempre se atente aos conectores, tá? Principais da placa-mãe e os outros também. Mas os principais ainda mais, pois eles carregam aí uma alta corrente, né? Então, se você conectar aí errado o conector principal ATX aí na placa-mãe, você pode estar gerando um aquecimento ali na região, né? E por consequência, um derretimento desses conectores e também um curto-circuito. Por isso, tome muito cuidado aí ao conectar estes conectores. Beleza? Outra parte crítica aí na placa-mãe é a região da placa de vídeo, pois ela gera muito calor, né? A placa de vídeo gera muito calor. Por isso, sempre monitore aí a placa de vídeo, né? E também a sua placa-mãe, né? Com softwares, né? Que vão falar aí qual que é a temperatura do sistema como um todo. E no caso dessa região da placa de vídeo, você tem que sempre tomar cuidado aí com o SSD NVMe, tá? E também com o PCH. Pois, como já dito, né? Essas placas-mães diziam, elas são muito diminutas, elas são muito enxutas, né? Pra economizar aí na montagem da placa-mãe e poder vender mais barato, né? Então, eles enxugam ao máximo, cortam ao máximo tudo da placa-mãe. Então, geralmente, o SSD vem embaixo da placa de vídeo, nessas placas baratinhas, né? E o SSD esquenta demais, galera. Demais da conta. Pois, como já dito, né? Essas placas-mães diziam, elas são muito diminutas, elas são muito enxutas, né? Não esqueça de usar um dissipador no SSD, tá? Se você não achar um dissipador aí passivo, se ele não vir com um dissipador passivo, pense em comprar um, tá? Porque é baratinho, não é caro no AliExpress, tá bom? E existem dissipadores aí passivos e ativos, né? Com ventoinhas também pra esses SSDs. Isso vai fazer com que ele dure muito mais tempo, tá, galera? E outra coisa também é o PCH, né? Pois a placa de vídeo vai estar jogando aí ar quente, tanto no SSD, quanto no PCH. E, geralmente, os PCHs têm aí um dissipador muito fininho, né? Um alumínio bem vagabundo aí nessas placas-mães, bem fininho. E ele já tá, já tá maiado, né? Esse PCH já tá, já foi usado aí em servidor por muito tempo. Então, ele pode estar com a sua vida útil limitada. Então, diminuir a temperatura do PCH é muito importante. Mas, assim, o PCH não é um componente que esquenta tanto, tá? Tanto é que é usado o Thermal Pad aí na maioria dos PCHs, pois ele não esquenta tanto. Se o PCH está esquentando, pode ter certeza que ele tá ou prestes a dar defeito, ou está com algum defeito. Pois o PCH não pode esquentar de jeito nenhum. Uma coisa é a temperatura que você afere ali no dissipador. Outra coisa é a temperatura que você afere no componente, no DAI ali, viu? É bem diferente essas duas temperaturas. Então, não adianta ficar aí também jogando uma luzinha ali em cima do dissipador e falar Nossa, aqui ó, a temperatura tá X. E não é bem assim, tá, galera? É a temperatura do dissipador. Ele tá tirando essa temperatura de lá, né? A temperatura real que tá nos componentes, você tem que medir diretamente no componente. Não é no dissipador, tá? Então, se você quiser aí, né? Se tiver uma preocupação com esse dissipador, o que você pode fazer é tentar achar algum outro dissipador aí mais parrudo, né? Mas com um alumínio mais grosso, né? E talvez até trocar esse Thermal Pad por um Thermal Pad aí com condução térmica aí mais elevada, né? Pode usar até um Thermal Put aí da Snow Dog, né? O Massa Térmica, que o Thermal Put é um Thermal Pad pastoso aí. Você não vai precisar ficar medindo o Thermal Pad para saber o Thermal Pad correto. E ele tem uma ótima condutibilidade térmica aí, o que vai diminuir bem aí a região do PCH. Geralmente, não se usa pasta térmica em PCH, tá? É errado. E, na verdade, nem precisa porque PCH não esquenta tanto assim. Mas, neste caso dos kits íons, é bem importante você se preocupar com isso, porque, geralmente, as placas são pequenas, né? E a placa de vídeo joga calor aí em cima do SSD e também do PCH. Por isso, tome muito cuidado com essa região também. O último ponto que nós temos que se atentar aí, né? Ainda falando sobre sistema de arrefecimento, né? Temperatura. É sempre, galera, sempre fazer a manutenção preventiva do seu computador como um todo, tá? E, inclusive, eu tenho uma playlist, galera, com vários vídeos aí sobre manutenção preventiva. E não é porque eu estou falando, mas são vídeos que estão muito bons, tá, galera? Tem técnicas aí que nenhum técnico ensina, tá? Eles vendem em cursos ou guardam as sete chaves. E eu botei nesses vídeos, tá bom? E tá aí tudo de graça pra vocês aprenderem, né? Como fazer as limpezas aí da forma correta das peças do seu PC aí, né? E eu sempre deixo a playlist na descrição, né? Nos comentários fixados ou no final do vídeo. Então, quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, vai lá e dá uma olhadinha nessa playlist. E depois voltam aqui pra me falar o que vocês acharam desses vídeos. Porque eles estão simplesmente fantásticos. Então, a manutenção preventiva é essencial para a durabilidade do seu computador, tá? Você tem que sempre fazer aí a manutenção, né? A limpeza, pelo menos da pasta térmica, né? Uma vez ao ano. E a limpeza completa do seu PC de 6 em 6 meses, né? Tome muito cuidado aí com poeira, né? Pois poeira traz umidade que gera oxidação. E entre outras coisas, até transientes aí. Interferências parasitas nos seus componentes eletrônicos, né? A umidade acaba girando aí, né? Essas interferências parasitas e fazem com que o seu computador reinicie, dê pau, detravamentos. Pois não tá conseguindo aí passar a informação como deveria, né? Na região. Por isso, sempre limpe o seu computador, tá galera? Não deixe o seu computador sujo. Você quer manter o seu computador funcionando? Lembre-se sempre desses dois pontos. Primeiro, limpeza. E segundo, cuidado com a temperatura. E não, e digo mais, né? Essa é uma tríade, na verdade. É, tomar cuidado com a alimentação do computador, com a temperatura e com a sujeira. Esses três pontinhos aí são as coisas que mais dão defeito em computador, beleza? Mas vão fazer com que o seu computador morra mais cedo. Por isso, tome muito cuidado com tudo que eu falei neste vídeo, ok? Poeira, sujeira e placa eletrônica não combinam. Com certeza é uma combinação fatal. Então, fazer aí a limpeza correta vai fazer você manter o seu computador por muito mais tempo aí, né? Vivo. E o seu bolso também vai agradecer tudo isso. Então é isso, galera. Gostaram do vídeo? Diz aí pra mim no campo dos comentários. Eu tentei falar tudo de uma forma muito resumida, mas são muitos pontos pra falar aí. E eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né? Com esse vídeo. E não deixe os PCs de vocês aí morrer, né? De forma precoce. Ah, e é claro, né? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. O seu like e a sua inscrição é muito importante pra mim. Por isso, não esquece aí, tá, galera? Comente, compartilha, se inscreve e dê o like, beleza? E lembrando a todos aqui, nós temos uma comunidade no Discord. Se você quiser bater papo aí sobre hardware, eletrônica e videogame, o link desta comunidade está na descrição do vídeo. Vou deixar passando aí também o QR Code da nossa comunidade aí do Telegram de promoções, beleza? Agora no final do vídeo eu vou deixar com vocês aí duas playlists, né? Muito interessantes pra vocês assistirem. A playlist que está passando aí à esquerda são os meus vídeos sobre o kitzinho, né? E eles estão ficando bem legais. Então, se você tem alguma dúvida aí sobre o kitzinho, entra lá e dá uma olhadinha. E a playlist que vai estar passando aí à direita é sobre manutenção preventiva, né? Que já foi um assunto aí abordado neste vídeo. Então, entra lá e não esquece de dar também uma olhadinha, beleza? Agora um grande abraço, fiquem aí com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Falou!